Você vai aprender física, eu garanto! Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Fera, um probleminha típico de aplicações das leis de Newton é o problema em que você tem uma balança graduada em Newtons que está fixa no piso de um elevador. Para resolver esse tipo de problema, a primeira coisa que você precisa entender é que a balança, ela mede a intensidade da força de compressão normal que é feita sobre ela. Essa compressão normal é o que a gente chama de peso aparente. Se você quiser ter uma ideia de como isso acontece, vá numa farmácia, suba na balança e comece a flexionar seus joelhos e o seu pé e você vai perceber que o valor da marcação na balança fica oscilando. Quando você empurra o piso da balança para subir, aumenta a marcação. Quando você começa a descer, diminui a marcação. Então, o que é medido, o peso aparente, na verdade, é a compressão normal que é feita sobre a balança. Esse modo da normal é o que a gente chama de peso aparente. Quando a gente divide o peso aparente pela aceleração da gravidade, a gente tem a chamada massa aparente. Quando for pedido em Newtons, a gente está falando de peso aparente. Quando tiver a balança graduada em quilogramas, a gente está falando da massa aparente. E um elevador, ele pode estar em três situações. A primeira é com velocidade constante. Velocidade constante igual a zero, ele está em repouso. Ou velocidade constante diferente de zero, a normal e o peso vão ter mesmo valor. Então, neste caso, a balança vai marcar um peso aparente que é igual ao peso do corpo. Se não tem aceleração no elevador, se a velocidade do elevador é constante, a marcação na balança é a marcação do peso do corpo. Quando o elevador tem aceleração diferente de zero e essa aceleração é para cima, atenção, a aceleração para cima não necessariamente é a velocidade. Se a aceleração é para cima, ele pode estar subindo acelerado ou descendo retardado. Anote isso aí. Quando a aceleração aponta para cima, o módulo da normal, ou seja, o peso aparente, é maior do que o peso do corpo. E para encontrar esse peso aparente, eu tenho que multiplicar a massa do corpo pela soma da aceleração da gravidade com a aceleração do elevador. Se a aceleração do elevador aponta para baixo, a aceleração aponta para baixo, ou ele está descendo acelerado, ou ele está subindo retardado, anote isso aí, o módulo da normal é menor que o valor do peso do corpo. O peso aparente é menor que o peso do corpo. Você pode encontrar esse peso aparente multiplicando a massa pela diferença entre a aceleração da gravidade e a aceleração do elevador. Em particular, quando a aceleração do elevador é igual à aceleração da gravidade, ou seja, quando o elevador está em queda livre, o corpo tem uma sensação de ausência de peso, que é chamado de estado de imponderabilidade. Tranquilo? Para saber mais detalhes, aqui no card tem uma aula mais completa, aqui a gente está fazendo uma revisão rápida, como é a proposta desse tipo de vídeo, mas você já sabe, eu sempre deixo aqui um card com a aula mais completa, e no final do vídeo, vá sempre até o final do vídeo, eu tenho também listados para você mais vídeos, ou como é o caso desse vídeo de hoje, uma playlist inteira para você aprender melhor a dinâmica. Depois da transição, um exemplo para você entender como usar isso aqui. A lotação máxima ou capacidade indicada nos elevadores é baseada na carga máxima suportada pelos cabos que os transportam. essa carga máxima deve ser estimada no momento em que o elevador está... Olha, como a gente viu, quando a gente fala dos cabos dos elevadores, a tração nesses cabos é maior quando o elevador está acelerado para cima, independente do sentido da velocidade, o que importa nesse caso é o sentido da aceleração. E aí, nesse caso, com a aceleração para cima, nós podemos ter movimento para cima, que seria uma subida acelerada, ou podemos ter um movimento para baixo, que seria uma descida retardada. Então, se o elevador sobe acelerado ou desce retardado, a gente tem máxima tração nos cabos. Ora, bora olhar nas alternativas, qual delas mostra uma das situações possíveis? 1. Na letra A ele diz em repouso. Não. Em repouso, nem o corpo está subindo acelerado, nem descendo retardado. B. Subindo com velocidade constante. Atenção, se a velocidade é constante, não tem aceleração. C. Partindo do repouso, opa, está parado, em movimento ascendente. Ora, se ele está em repouso e começa a subir, isso significa que tem uma força puxando ele orientada para cima. Essa força resultante tem que ser diferente de zero, porque se fosse igual a zero, o corpo permaneceria em repouso. Então, sim, o corpo vai começar a subir, o movimento é para cima, com a força resultante apontada para cima. Ele tem, então, o movimento de subida acelerada. E essa é uma das duas condições em que o cabo sofre força máxima. Então, a alternativa correta é a letra C, C de coisa fácil. Perceba que tanto a letra D quanto a letra E falam de descendo com velocidade constante. Está errado. Porque se a velocidade constante, a aceleração é nula. e ele fala descendo com aceleração constante. Cuidado! Ele não diz para que lado está a aceleração. Então, só seria correto se a gente pudesse dizer que está descendo com aceleração para cima constante. Porque só quando a aceleração é voltada no sentido contrário ao da gravidade é que a tração é máxima no fio. Ok? Tranquilo? Olha aí, fera! Aparecendo aí para você se inscrever, lógico, se inscreva no canal e coloque também a ativação. Ative o sininho para que você fique recebendo toda vez que a gente postar novos vídeos, que você receba lá a sua notificação e venha aqui para conferir os vídeos. E como a gente falou no início do vídeo, aqui a gente tem mais sobre o assunto trabalhado no vídeo de hoje. É importante que você aprofunde se tiver ainda alguma dificuldade, então basta clicar aí no vídeo que está aparecendo na sua tela. Vamos juntos, fera! Esse é seu ano. Lembre que você pode!